Nós vamos iniciar o programa de hoje trazendo um tema muito popular quando o assunto é autismo, as estereotipias. As estereotipias nada mais são do que movimentos motores e comportamentos repetitivos. E sobre isso, uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Piauí constatou que a presença dos pais contribui para a redução de estereotipias em crianças que são diagnosticadas com transtorno do espectro autista. E quem tem mais informações sobre isso é o nosso repórter Júlio Medeiros. Diariamente, com uma rotina totalmente planejada, o João tem sempre o acompanhamento da família nas atividades. Hoje ele tem 19 anos, mas foi diagnosticado com autismo nível 2 ainda quando criança, aos 5 anos de idade. Logo que a gente descobriu o diagnóstico, já foi logo procurando terapias. Porque quanto mais cedo o tratamento é melhor. Ele não ficava quieto na sala de aula. Ele não gostava do barulho. Aí a professora me chamou, aí disse, você tem que, o João está inquieto, vamos procurar um negro. Aí eu sou assim, o quanto me fala, vai procurar alguma coisa, um negro, eu sempre vou atrás. Para ter uma vida mais saudável e com qualidade, A Marta sempre o acompanha nas terapias que são feitas na APAI de Teresina. Estima-se que no Brasil, pelo menos 2 milhões de habitantes possuam o espectro autismo. Mesmo sendo uma condição bastante discutida, é fundamental falar da importância da presença dos pais. Eu sempre estou com o João, aonde eu vou, eu levo ele. Sempre foi assim. Tive muitas dificuldades quando eu era pequeno, porque, às vezes, muitas mães dizem assim, Ah, eu não vou levar porque meu filho dá trabalho. O meu também, antes dava muito trabalho, mas eu não desisti. O meu não gostava do barulho, da rua, nada. Ele se incomodava muito. Por esse acompanhamento constante, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Piauí revelou que a presença dos pais reduz os estereótipos em crianças com autismo. Nós conseguimos encontrar dados que mostrem que crianças com TEC conseguem se desenvolver melhor no sentido de que não aparentam e não demonstram tanto os comportamentos estereotipados quando eles se crescem na presença de ambos os pais. E aí, na literatura, já relata que a presença de um único pai, ele sobrecarrega esse mesmo pai, a grande maioria das vezes, as mães. Então, ainda tem uma sobrecarga de cuidado. E, assim, não que essa mãe solteira ou pai solteiro não seja capaz de cuidar, mas é porque tem uma carga e esse estudo, ele mostra que a importância também de um apoio, mas voltado às políticas públicas, que pode ser dado a esse pai, essa mãe solteira, que necessita e vai necessitar também de alguns cuidados a depender do grau clínico do seu filho. A pesquisa foi publicada na Revista Internacional Medicina. O trabalho marca o estudo como a primeira pesquisa piauiense, com a temática do espectro autismo a ser publicada. Essa publicação internacional representa, na verdade, a responsabilidade, a preocupação do Departamento de Neurologia da Universidade Federal do Piauí em estudar as doenças mais frequentes. O transtorno do espectro do autismo, ou autismo, tem sido cada vez mais prevalente e mais diagnosticado. E é a nossa preocupação e nosso dever realizar pesquisas científicas em campos que ajudem as famílias a melhorar os comportamentos disruptivos ou mal adaptativos dos pacientes. Seguiremos na mesma linha de pesquisa e traremos mais informações relevantes com as pesquisas realizadas no estado do Piauí com esses pacientes.